O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Noevo Debate. Nessa temporada em que abordamos as várias formas da intolerância, o nosso programa fala hoje a respeito da segregação e da intolerância socioespacial, traduzida na forma como pensamos e vivemos o espaço urbano e na forma como o poder público também enxerga esses espaços. Isso implica dizer que, por detrás do planejamento de uma cidade, uma série de decisões são tomadas de forma a tornar uma área com maior qualidade de vida e, ao mesmo tempo, que a falta de recursos e investimento em outras áreas torna esses espaços menos propensos a oferecerem local de moradia digna a seus habitantes. A nossa convidada de hoje é a professora Silvana Marta Tumeleiro, do curso de Serviço Social da UFPR Setor Litoral. Professora, seja muito bem-vinda ao Noevo Debate de hoje. Obrigada. Muito obrigada pelo convite e estamos tentando contribuir no que for possível com a discussão. Perfeitamente, professora. Bom, para a gente começar, como a gente pode pensar uma cidade ou um espaço urbano de maneira política? Porque o que nós observamos, muitas vezes, é um espaço que a gente enxerga que existem diferenças, mas não se pensa muito sobre isso, não é, professora? Bem, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer diz respeito à questão do processo de produção social do espaço, de como na nossa sociedade isso ocorre. O processo de desigualdade social, ele é um processo inerente à dinâmica da própria sociedade capitalista. Então, nós vamos ter, a partir do processo de revolução industrial e dos movimentos de urbanização nos grandes centros, uma formação já sócio-territorial, sócio-espacial diferenciada de áreas tidas como nobres e áreas tidas como periféricas, ou que a gente passa, na segunda metade do século XX, no caso brasileiro, a chamar de constituição das favelas. Então, que são espaços que são demarcados por um acesso diferenciado de infraestrutura urbana, a parte central das cidades normalmente dotada de uma certa infraestrutura de saneamento, de vias de mobilidade passíveis de um transporte, um acesso ao transporte coletivo nas cidades e regiões mais distantes desse centro, onde ocorre, de fato, um processo de não acesso às infraestruturas urbanas. E o que a gente pode observar também nesse processo de constituição do espaço urbano é que, muitas vezes, na formação da cidade, algumas áreas que até estão próximas do centro urbano, mas são áreas não ocupadas, sejam elas privadas, ou áreas públicas, ou de margens de rios, ou encostas, áreas também de preservação ambiental, elas são potenciais espaços de ocupação das populações trabalhadoras que não conseguem acessar a moradia dentro da dinâmica da própria sociedade capitalista, onde você acaba tendo a necessidade de comprar um imóvel, ou alugar, enfim. Então, também os baixos salários, o excesso, digamos assim, também de desemprego que leva ao mercado informal gera um valor muito pequeno em termos de renda, que as pessoas não conseguem acessar a sua moradia dessa forma. Então, esses espaços muito próximos aos centros que são ocupados, à medida do crescimento das cidades, isso vai gerando também uma intervenção do Estado nesses processos. Por vezes, quando essas populações possuem uma certa organização política, elas também conseguem exercer uma determinada pressão sobre o Estado, ao ponto de regularizar esses espaços de sua moradia. Entretanto, o que a gente percebe é que a dinâmica própria do capital, ela acaba observando esses espaços como espaços potenciais de exploração, seja comercial, seja para implantação de indústrias, seja processos de constituição de imóveis para alugar, enfim, ou imóveis de outro padrão de renda, e acaba, então, forçando essas populações a um processo de deslocamento para regiões periféricas. Certo. Depende da região da cidade também, ela pode ser ressignificada nesse sentido pelo capital, ou seja, uma zona industrial pode acabar virando uma zona de, enfim, comércio, dependendo de como que historicamente aquilo é desdobrado. Sim. O que a gente pode ver recentemente, na dinâmica do capitalismo mundial agora no Ocidente, você vê esses grandes empreendimentos de revitalização, chamados revitalização de áreas centrais, de espaços históricos, de regiões portuárias ou retroportuárias, onde você tinha armazéns que passaram a deixar de ter a finalidade mais comercial para exportação, enfim. A gente tem o exemplo de Buenos Aires aqui, muito próximo, nesse sentido, e há uma pressão, digamos assim, do grande capital no sentido de apropriar-se desses espaços para dar a ele outros significados, que normalmente colocam a cidade como uma vitrine no sentido da atração dos investimentos internacionais, e é o que a gente fala de uma certa mercantilização da própria cidade, da própria noção da cidade. A cidade passa a ser uma mercadoria. Sim. O Rio de Janeiro sofreu muito também com esses processos, né, professora, recentemente com a Copa do Mundo, ou então com a ressignificação de toda uma área tradicional de comércio junto ao porto, para que, enfim, os investimentos fossem feitos, né, então, enfim, é só um caso isolado, mas ele se repete historicamente em todo momento, né. E é uma tendência mundial isso ocorrer, e o que nos impacta, né, especialmente a nós trabalhadores da área social, é que essas grandes obras, esses grandes empreendimentos, eles acabam sendo projetados, aceitos pelo Estado, né, num processo de, por vezes até, de uma conivência, né, com o grande capital, e passam por sobre as populações que já habitam essas regiões. Então, independe, digamos assim, para o próprio Estado, quais são as populações que serão atingidas, né, no fluxo desses processos, né. Sim, certo. Por que que a gente tem em uma cidade sempre essa tendência à segregação, e, enfim, né, essa compartimentalização do espaço, né, entre os mais ricos e os mais pobres, professora? Didaticamente, como é que a gente pode dizer isso? Bem, nós vamos explicar pela própria dificuldade da permanência dessas populações de baixa renda, populações trabalhadoras, cujo assalariamento não permite que elas usufruam de espaços onde o custo de vida é muito alto, né, determinadas regiões da cidade, elas vão passando a ter uma certa infraestrutura, serviços, o próprio padrão de cobrança de IPTU, né, ele acaba sendo elevado, e essas populações de baixa renda não conseguem manter um padrão dentro desses espaços. Então, isso vai gerando uma segregação, que é típico de um processo e de um modelo de desenvolvimento e organização do espaço, tipicamente capitalista, porque vai lidar com essa desigualdade social, né, como um elemento presente. De outro lado, a população acaba não observando essa diferenciação, né, no seu cotidiano, meio que naturaliza esse processo, né, acaba vendo as periferias como espaços até de escolha das pessoas estarem nesses locais, por uma naturalização que culturalmente acaba sendo reforçada, né, por uma lógica de que as populações não são trabalhadoras ou são populações que não, enfim, vivem à margem do trabalho e por isso elas não alcançam determinadas condições econômicas e um determinado estado social. A questão dos movimentos sociais de ocupação também, professora, a gente vê muito isso nos últimos, claro, tem mais tempo, né, mas a gente tem visto essa questão até de uma forma mais violenta nos últimos tempos, né, que as populações que ocupam, né, e a forma como também o poder público vai lá e, digamos, tira, esse processo, ele é sempre traumático de certa forma, né, e tende a se agravar de certa forma também, né. Sim, infelizmente. Historicamente, essa situação de criminalização, né, dos movimentos que lutam pela moradia, né, que lutam pela questão da habitação popular, né, é um processo que a gente já vivenciou nos anos 60, né, durante o período de ditadura também, mas o estado, ele tem esse caráter repressivo em relação aos movimentos. E quando a gente observa de outro lado, né, eu gosto sempre de mostrar, assim, como é que se dá o processo de expansão do centro-oeste brasileiro, do norte brasileiro, mesmo durante a ditadura militar. Você tem um estímulo do estado a um processo de ocupação de áreas, de terras, e que nem sempre é um processo em que as pessoas pagaram por estar lá. Muitos processos foram grilagens, né, as pessoas se apropriaram daquilo, só que o estado referendou, né. Então, quando você tem iniciativas de grupos econômicos ou com maior poder aquisitivo, articulado a um circuito de influência política, né, isso ocorre de uma forma de legitimação do estado sobre essa apropriação e tal. Quando o processo é de uma luta das populações trabalhadoras que vivem de fato, né, do seu próprio trabalho, que não são proprietárias de grandes fortunas ou que não exercem uma rede de influência, esse processo acaba sendo de criminalização, né, dos próprios movimentos. Sim. A gente vê, né, por exemplo, em um bairro que tem uma maior condição, né, assim, que são habitados por pessoas dos estratos mais altos, sociais, é muito fácil, né, ou mais simples, né, de fazer o pedido das mudanças, né, até para mudar o sentido de uma rua, é rápido, digamos, para o poder público. Ao mesmo tempo, né, os processos de ocupação, como a professora mesma disse, né, podem levar, se arrastam por décadas, né, inclusive, muitas vezes, eles acabam não dando certo, né, aquela população não consegue se fixar naquele lugar, né, isso tem muito do poder político e do poder econômico também, né. Com certeza. E o que a gente observa também, trabalhando nesses processos, né, que por vezes ocorrem de remoção dessas famílias, um desrespeito muito grande do ponto de vista dos gestores e técnicos para com essa população, né, então, eu estudei a realidade aí da expansão do Porto de Paranaguá e um processo que se alastra desde 2007, né, uma parte das populações, são 450 famílias que foram removidas de uma determinada área para outra, parte dessas famílias foram removidas, parte dessas famílias estão num processo de recebimento de indenização, judicialmente colocado, mas elas não foram comunicadas a respeito, não houve diálogo sobre esse processo, né, e de uma área que é uma área pública, né, e que hoje a gente já tem instrumentos jurídicos que possibilitariam que essa área fosse destinada à moradia, né, então, o próprio instrumento de concessão de uso real para fins de moradia do próprio poder público, por até um X número de anos para que essas populações permanecessem nos espaços, isso não, nem sequer é cogitado na maioria das vezes, né, e o espaço acaba sendo destinado para a questão da expansão mesmo portuária, de áreas da logística portuária, só que o que não se discute é que essa população, ela chega a 40 anos na região, também, em certa medida, induzida por um processo de necessidade da expansão portuária, que era a mão de obra, para beneficiamento de produtos, para agregar valor no processo de exportação, então, essas pessoas foram, de algum modo, trazidas, né, pela dinâmica do capital, para favorecer essa geração de... econômica, enfim, mas que não tem o direito de permanecer onde estão há 40 anos. Sim, e o discurso desenvolvimentista aí também, ele acaba, enfim, né, dando ganho de causa para essa questão portuária, inclusive, sendo utilizado na região por, enfim, com funções políticas, né, professora? É, o que a gente observa aqui, pela lei de modernização dos portos, é a base para a retirada dessas famílias, no sentido de que o Estado, a União, né, é a área da União, quer destinar a alugar esses territórios para as empresas logísticas. de novo, é essa aliança, né, do nosso Estado com o grande capital. Com o grande capital, sim. Com o grande capital. Interessa o que o grande capital, né, o que o capital pensar, né, como objetivo para aquilo, né. É muito difícil ver todos esses processos, né, a área poderia muito bem ser usada para habitação, como a professora coloca, né. É, e nesse realocar, nessa remoção dessas famílias, você passa a mexer em todo um processo de relações sociais que essas famílias tinham, seja relações de parentesco, de vizinhança, que elas estabeleciam próximas dali, né, porque o Estado acaba intervindo de um modo a dar muito pouco espaço de opção para essas famílias, né. Então, ele vai morar naquele lugar onde o Estado, uma companhia de habitação, define que ele vai morar, né, com alguma margem muito mínima de negociação e diálogo nesse sentido, né. E isso gera desdobramentos no sentido da violência urbana, né, das intolerâncias, dos conflitos de vizinhança e uma série de outros, sem contar a distância que essas pessoas passam a ter dos seus espaços de moradia anterior, que no caso onde eu estudei, dá mais de 15 quilômetros de distância, né, com uma cidade em que o sistema de transporte urbano é precário, né. Então, você vai... Você está quebrando um monte de relações aí entre as pessoas, relações comunitárias, né. E também uma não comunicação entre os demais órgãos de governo, no sentido de que a gestão da escola daquele local, assim, tardiamente ela vai se dar conta, ué, cadê as crianças que estavam aqui? Ou seja, elas mudam para um outro bairro, você tem todo um impacto de mudança de equipamentos urbanos que estavam ali naquela região e que, como será uma área comercial, não terá mais, né, a demanda desses equipamentos. Então, você tem o Estado assumindo um ônus com gastos de recursos públicos enorme, né, quer dizer, e na hora do investimento privado, você não põe na balança isso tudo. Claro. Né, muitas vezes o setor privado, ele quer o quê? Desoneração, inclusive, fiscal e de tributos e etc., para implantar uma determinada nova empresa, benfeitoria ali. Sim, sim. E, no final das contas, precisaria de mais dinheiro para que se recrie ou se pense novamente na urbanidade em outro espaço. Bom, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas a gente já volta logo, logo com o segundo bloco do Noevo Debate. Música Olá, o Noevo Debate de hoje está de volta e o nosso assunto é a segregação e a intolerância sócio-espacial e a nossa convidada de hoje é a professora Silvana Marta Tumeleiro da UFPR Setor Litoral. Professora, então, retomando, né, o assunto a respeito da urbanidade, como estamos conversando hoje, essa questão da violência urbana, ela pode ser explicada por esse essa falta de sentimento de comunidade dentro daquele espaço onde eu vivo? Pode também, né, a gente sempre salienta que há uma materialidade também que gera a violência, além do aspecto simbólico, né, então, essa materialidade ela tem relação direta com a questão das desigualdades sociais enormes que a gente vive no nosso país em relação à renda, né, o que dificulta muitas pessoas, uma grande maioria da nossa população de acessar determinados bens, serviços, enfim, mas também a violência é gerada por processos simbólicos também, né, à medida que você vai tendo uma reprodução da sociabilidade capitalista se alastrando na nossa sociedade, que é uma sociabilidade que valoriza sobremaneira o desempenho individual, né, valoriza por critérios de meritocracia a ascensão econômica e social, né, acha que isso depende exclusivamente de um poder de decisão, de uma escolha, de uma vontade pessoal, e não analisa os aspectos da estrutura social. Quando você tem valores que colocam a competitividade, né, como um elemento de formação do sujeito na nossa sociedade, desde a primeira infância, né, você está estabelecendo e você estabelece também determinados referenciais de um padrão do que seria o ser humano bem sucedido. Esse padrão, na maioria das vezes, relacionado a um processo de consumo, a um processo de possuir bens, possuir propriedades, e não em relação à solidariedade, né, à possibilidade de cooperação mútua, a um olhar o outro como parte de uma humanidade genérica, né, ou seja, ele é um igual, não. A gente, numa sociabilidade capitalista, tende a reforçar essas desigualdades, essas diferenças, como um processo de segregação mesmo, né, um processo de intolerância ao que é diferente, né, uma tentativa de, que a gente percebe hoje com práticas mais autoritárias, com discursos que se colocam, seja num campo moral, religioso, seja num campo mais militar, o que a gente percebe? Uma, um acentuamento dessa intolerância porque eu não não consigo respeitar, eu não consigo compreender o diferente, né, então, a gente precisa acabar com os discursos que não são o discurso hegemônico, né, isso é impensável numa sociedade democrática, né, então, isso, de fato, ele vai intensificar os processos de violência, né, que é essa dimensão simbólica, e você estar em espaços distintos da cidade, especialmente quando você não consegue acessar determinados espaços, você se sente à margem deles, você se sente barrado neles, a tendência, de fato, é isso repercutir em processos de violência. Obviamente que nós temos uma série de pessoas que vivem em espaços segregados e que não necessariamente desenvolvem práticas violentas, né, e aí a gente pode falar que nós temos uma série também de outros mecanismos dentro da própria família, né, no sentido de fazer frente a isso, né, na própria escola, né, hoje acho que a escola tem sido um espaço pela própria compreensão dessa diversidade de trabalhar com as pessoas nesse sentido. Então, nós temos uma sociedade até menos violenta do que a gente talvez tivesse por conta de ter algumas instituições que têm se ocupado e se preocupado em construir discursos de cooperação, discursos de solidariedade, de tolerância, de respeito às diferenças, né, e a questão da segregação socioespacial, ela potencializa sobremaneira essa questão do aliciamento dos jovens a processos violentos, seja por ele encontrar determinada identidade com alguns grupos que se colocam no confronto a esse sistema ou que, para acessar aquele padrão, né, do homem de sucesso, da mulher de sucesso, acabam se vinculando, né, a toda a rede, por exemplo, do narcotráfico, né, porque hoje, o que a gente vê? A polícia operando nesses espaços segregados para combater o narcotráfico, não necessariamente nos espaços do asfalto, que a gente fala, né, na questão dos centros onde você tem as mentes que trabalham com isso, então, sobre essa população periférica, recai, de fato, esse caráter repressivo do Estado, essa criminalização, né? Sim, e tem toda uma questão, eu não sei, os muros ficam cada vez maiores, se a gente imagina, assim, a formatação de espaços urbanos habitacionais, né, a solução é você, dentro desse pensamento atomizado, que a professora diz, né, dá para a gente pensar que muitos desses espaços que, em teoria, seriam públicos, né, ou teriam uma função pública, por exemplo, uma praça, ele é substituído por uma área interna de um condomínio grande, onde você pode ter todas as facilidades que você teria do lado de fora, mas esse sentimento de comunidade, ou seja, de estar em um espaço e negociar com o outro, né, digamos, a gerência desse espaço, enfim, a fruição desse espaço, ela acaba indo para o âmbito privado, né, então, por isso que talvez a gente veja tantos lugares onde as pessoas não reconhecem aquilo como um espaço público, né, praças abandonadas, enfim, ou o vandalismo, no que espaço, enfim, esses espaços acabam sofrendo de certa forma, né, é um pouco reflexo disso, será, dessa atomização do público privado, né? É, e penso que essa reprodução dessa sociabilidade capitalista, ela é complicada no sentido desse estímulo à concorrência, à meritocracia, enfim, porque o que a gente observa? Uma coisa é quando você tem a construção de uma rede de vizinhança, de um grupo de vizinhos, que passa a habitar um determinado espaço e vai construindo essa rede de relações aí, né, como a gente teve em outros momentos, né, da nossa história, assim, em cidades menores, né, o que a gente observa hoje? O próprio modelo da habitação pública, né, pelo Minha Casa Minha Vida, esse que é das construtoras, não Minha Casa Minha Vida identidades, o das construtoras, ele acaba construindo ou reproduzindo o ideal dos condomínios de classe média, né? Não estou falando nas condições materiais e concretas, porque o padrão é muito mais baixo, né? Sim, sim. A qualidade da obra não se compara, mas, do ponto de vista das redes de relações, eles reproduzem isso, então, eles fazem lá a piscina, o parquinho, o espaço de um padrão de comportamento que é típico da classe média na nossa sociedade, né, de conviver muito pouco, né? Se a gente pensar, há 40 anos atrás, a gente tinha a classe média circulando em clubes. O que são os clubes hoje? Já não são nem espaços de convivência, são espaços muito mais de esporte, de alguma atividade pontual, serviços que prestam, e menos daquela interação entre as pessoas que eles cumpriam há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Mudou isso. Isso. Esses condomínios habitacionais, eles nascem, né, de classe média, com a ideia do clube, se a gente olhar mais recentemente. São condomínios que têm ali dentro toda uma infraestrutura que as pessoas não precisam sair dali, daquele espaço. Isso significa o quê? Um reforço à própria intolerância. Por quê? Porque ele vai conviver com os iguais, com os seus pares. Só que quando a gente traz isso para pensar uma política pública num conjunto habitacional popular e que essa política fica sob a responsabilidade da iniciativa privada, porque é o construtor que vai comercializar as casas, não está preocupado com trabalho social nenhum, o que vai acontecer? Você vai ter pessoas advindas de diferentes regiões da cidade, com diferentes perspectivas culturais, sociais e com vinculações a determinados grupos distintos. Vou dar um exemplo bem claro em relação ao narcotráfico. Você vai ter no mesmo condomínio habitacional o encontro de facções distintas, de pessoas de facções distintas. E o que isso gera? Violência interna no condomínio. Sim. E isso gera socialmente mais estigma, porque lá naquele espaço as pessoas reproduzem violência, as pessoas não se respeitam, enfim, gera todo... Só vem a justificar essa percepção, esse estigma como a senhora mesmo coloca. Então, é importante, de certa forma, que se entenda esses anseios da comunidade ou se construa esse planejamento junto com aquela comunidade que vai habitar aquele espaço. não é, professora? Certamente. Hoje, todo o movimento de reforma urbana vem lutando já há alguns anos, é nesse sentido de democratizar as políticas públicas para que elas sejam construídas com a participação direta das pessoas atingidas, da população, dos cidadãos, que vão ser objeto dessas políticas. e não que a política urbana reproduza meramente uma concepção de um técnico. Porque, idealmente, uma grande obra de desenvolvimento urbano pode ser interessante na concepção desse técnico. No momento de aplicá-la numa determinada realidade, talvez ela não caiba ali, ou ela vai excluir, ou ela vai segregar ainda mais. Então, o diálogo com essas populações é fundamental que a gente mude como técnicos, digamos assim, dessa área, que a gente mude a nossa concepção no sentido de dialogar com essas comunidades e de passar a olhar com outros olhos também esses movimentos que lutam pela moradia, enfim, entendendo essa correlação de forças que ela é extremamente desigual na nossa sociedade e na produção do espaço. Sim, sim. É o conceito do direito à cidade, professora. Do direito à cidade. Que é um conceito que, enfim, é trabalhado, o David Harvey lá que faz esse... Lefebvre também. Então, o que é esse conceito e como ele pode ser aplicado dentro disso que a gente está conversando, professora? Então, o direito à cidade, o direito de que todos os seus habitantes possam participar dela e dela usufruir integralmente. Seja nos recursos do saneamento, que hoje a gente tem setores da sociedade que não têm saneamento, que não têm o direito ao deslocamento, porque o transporte coletivo é precário na grande maioria das nossas cidades, especialmente as cidades de médio porte, que nem sempre recebem aportes do governo federal ou têm capacidade de grandes investimentos. A questão do saneamento, da mobilidade, a questão do meio ambiente, das obras de infraestrutura, mas também o acesso ao lazer, o acesso a serviços de educação e saúde nesses espaços e a habitação. O direito à moradia é um direito elementar no sentido de você fazer parte desse espaço urbano, porque você tem que morar em algum lugar, mas esse lugar não pode ser um assentamento precário, como o que a gente hoje vê as pessoas na luta, a população trabalhadora de menor renda, morando em assentamentos precários, correndo riscos a determinados fenômenos naturais, de enchentes, de cheias, de deslizamentos nas encostas. E aí eu penso que, do ponto de vista da gestão urbana, há dois processos centrais a serem observados, que é a questão do que os estudiosos chamam de estoque de terras urbanas, que o poder público tem a obrigação de estar adquirindo e gestionando para destinar a habitação popular. e também a questão da função social da propriedade e da terra, seja no meio rural, seja no meio urbano. Porque o que a gente vê é grandes espaços vazios entre os centros das cidades e as regiões periféricas, isso é muito comum, num processo meramente de especulação. Então, a sobretaxação dessas áreas que são vazias, sem função social, ela pode estar gerando a fixação de prazos para a construção nesses espaços dentro da cidade. Então, o Estado teria, hoje, mecanismos bem importantes, o Estado que eu falo no sentido dos próprios municípios, porque eles têm autonomia para esse tipo de gestão e têm todo um arcabouço legal já aprovado desde 2001 com o Estatuto da Cidade, uma série de normativas complementares de poder reverter um pouquinho a cidade aos seus habitantes e não a cidade meramente como um produto comercializável, uma imagem para vender um selo para o exterior, enfim, mas a elevação da qualidade de vida dos seus habitantes. Nesse sentido. Muito bem, professora, agradeço muito a sua participação hoje aqui e a contribuição com as suas ideias aqui no Noevo Debate de hoje. Muito obrigada, Dibona. Obrigada. Bom, o nosso tempo hoje se esgotou, mas você encontra mais informações sobre esse assunto que nós conversamos hoje no site noevo.org.br. Eu lembro a vocês que o Noevo Debate é uma parceria entre a UFRTV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da UFRTV está presente no site tv.ufpr.br Também siga a gente lá no Facebook e nas redes sociais para ver esse e outros programas. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto